Música A semana começou com um assunto importante na pauta da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Na tarde desta segunda-feira, foi feita uma audiência pública para discutir a militarização das escolas municipais. A ideia é do deputado Coronel Adailton, vice-presidente da comissão. Tem por objetivo principal levar a público e trazer as opiniões dos prefeitos, onde já existem, já estão em funcionamento, as escolas municipais militarizadas. O que significa isso? É levar para dentro da escola municipal o ensino fundamental 1 e 2, onde as crianças, a partir dos 6, 7 anos de idade, no início da sua vida escolar, já podem ter o direito de ser educadas da mesma forma, com o mesmo formato que existe nos colégios estaduais da Polícia Militar. A militarização do ensino em Goiás já é uma realidade. São mais de 60 unidades de colégios da Polícia Militar, todos mantidos pelo governo do Estado. O que está em discussão agora é a militarização das escolas municipais. Desta forma, aquele município que manifestar desejo adotaria no ensino fundamental o mesmo regime já praticado no ensino médio. Mas para isso acontecer, é necessário que seja consolidada uma parceria entre o Estado e as prefeituras. Os prefeitos já estão formatando leis municipais e aplicando, já estão em funcionamento. Nós temos 6 unidades em funcionamento em 5 municípios. As crianças do nosso Estado de Goiás, e elas estão lá nos municípios, precisam ser melhor educadas. Esse é o nosso objetivo principal. O município de Indiara foi um dos primeiros a adotar o regime militar em uma escola municipal. O prefeito da cidade usou a palavra para comentar as mudanças alcançadas com o projeto. A procura foi tanto, tivemos que abrir outro colégio já, e vamos abrir agora em 2020 o terceiro colégio já, as três escolas. O prefeito de Nerópolis também participou da audiência e comentou o sucesso do colégio estadual da polícia militar que já existe na cidade. O prefeito quer agora militarizar uma das escolas do município. É um sistema que nós aprovamos, nós estamos trabalhando, já está subindo para a Câmara Municipal de Nerópolis, aprovação. Estamos implantando no próximo mês, com fé em Deus, a primeira escola. E no mês seguinte vamos implantar sim a segunda escola. A Secretaria de Estado da Educação, por meio de um representante, se mostrou favorável à regulamentação, já que o MEC já autoriza a implantação do regime militar em escolas municipais. Os colégios municipais militarizados, quanto colégios particulares militarizados, já são a realidade. O que precisa discutir é a forma de fazer isso. E a melhor forma que nós entendemos e vimos isso aqui hoje é através de uma parceria entre prefeituras e polícia militar.